Mano, especial, Capital Fitness, The Best Off, e hoje a gente tá com um dos The Best Off, né, Bruno? Cara, fiquei surpreso aqui com o currículo do cara. Não, não, não. Qual o dos? Qual o dos? É um multi-empresário, né? É um multi-setorial, tá? Eu achei que eu tava falando com o Batman. Não, não. Eu achei que a gente ia falar só de força e tal. Fiz uma puta de um cronograma que eu falei, cara, vamos fazer de força. Vou perguntar tudo isso aqui de força. Vou tentar não fugir muito, mas caralho, o cara começou a falar de trap. Dance, hip-hop, trance, a toda Globo, a toda SPT, a toda puta puta que ele pariu, caralho. Série da Verônica. Não, série artística, Netflix. Arcanjo Renegado. Arcanjo Renegado, você entendeu? John Wick, você tá... Pô, mano, o cara aqui é foda. Doutor Alex Souto. Alex, obrigado por ter aceitado o convite, tá, irmão? Você tem da sua correria. Caralho, é muito bom, porque a gente tá na correria aqui de Brasília, né? Eu cheguei hoje, já tô indo daqui a pouco. Mas aí peguei um tempinho, a galera já tinha programado já, né? Tanto o Ítalo quanto o Bruno aí, e eu vim aqui dar minha contribuição pra galera aí que tá assistindo. e podcast é foda, porque a gente programa uma parada e sai tudo ao avesso. Então eu sempre falo assim, cara, não vem com roteiro não, parceiro. Vamos programar não, pô. Vamos conversar, vamos conversar. Caralho. Vamos conversar que é melhor. Que loucura. Alex, quanto tempo já na parte de treinamento? Cara, mais de 20 anos já. 20 anos não, né? 20 anos de pegada já, com atleta de tudo quanto é modalidade. Minha especificidade maior é futebol e MMA. Então eu tenho muitos atletas no futebol, muitos atletas no MMA. Pô, tenho a honra de falar que já preparei Minotauro, Minotouro, Pedro Riso, Tiago Marreta. Pô, meu amigo Anderson Silva, pra caralho. Agora tá virando ator também, o Anderson, tá arrebentando. Borrachinha, entre outros atletas aí, bem conhecidos aí, já passaram na mão do pai aqui, já. Já ocorreram. Não vou falar nada de... Fora o futebol, né? Orlando City, Flamengo, por aí vai. Mas qual é essa função de preparador do MMA e do futebol? Como que é essa diversidade, sim, essa interação? Cara, eu sempre vim da luta, né? Sou faixa pra jiu-jitsu, treino kickboxing, boxe, há muitos anos. Então, eu comecei ali no MMA, preparando principalmente grandes atletas pra grandes eventos. Uma luta mais marcante, um atleta... Um evento mais marcante que eu tive foi a luta do Tiago Marreta com o John Jones, né? Que o Tiago, ele rompeu todos os ligamentos do joelho no primeiro round da luta e bancou mais quatro rounds de porrada contra o melhor do mundo, na atualidade. E ali foi um divisor de águas. Ali eu falei, cara, ali eu falei assim, eu sou foda. Porque... Tu tem que falar isso. Tu tem que saber que tu é bom. Porque a gente programou uma luta de cinco rounds, sendo que o Tiago Marreta nunca tinha lutado cinco rounds na vida, contra o cara que é o best the best. Né? E a gente bancou a luta e o cara no primeiro round ele estoura todos os ligamentos do joelho. E o que segurou o joelho dele foi a musculatura dele preparada pra aquele evento. Porque a gente sabe que músculo é um estabilizador secundário da articulação. O primário é ligamento. Então tinha vários momentos que ele tentava pisar o joelho, falciava e bancava a pancada, ia pra dentro do cara. E ali foi foda. E uma outra luta também que foi muito marcante pra mim foi a luta do Minotoro contra o Pat Cummings. O Pat Cummings era um wrestling muito famoso no UFC que ele tava derrotando todos os brasileiros. E aí ele falou, cara, eu vou bater em mais um. Aí eu falei pro Minotoro, eu falei, cara, vai bater nunca, gente. Nunca. Tu vai acabar, tu vai nocautear ele, vai acabar com a luta no primeiro round. E foi o que aconteceu. Aí nocauteou o cara no primeiro round. Então é, cara, a gente, uma das coisas que a gente sempre fala aí, Ítalo, Bruno, é assim, a gente não aceita segundo lugar, irmão. Segundo lugar e último pra gente é a mesma merda. Sai pra porra nenhuma. Ninguém vai lembrar do segundo lugar. Só lembra do primeiro, irmão. Isso é verdade. Isso aí é verdade. Então quando um atleta nosso chega, fui campeão, eu odeio essa porra, ganhou em segundo lugar. Tu não ganhou nada, parceiro. Tu ficou em segundo lugar. Quem ganhou foi o primeiro. Entendeu? Então, quando o cara chega e fala assim, ele já sabe, o cara que treina com a gente, ele já sabe que ele não tem que nem falar que ficou em segundo lugar. Ele vai ter que voltar pra treinar pra ser o primeiro, irmão. Porque o mundo só lembra do primeiro. Segundo lugar, é o segundo lugar, terceiro, quarto. Quem gosta disso é o cara medíocre. É o que vive na média. Tu vê aí um cara que é um exemplo pra mim, assim, de esportista, de atleta, é o Cristiano Ronaldo. Ele é foda. Esse cara, acho que todos os esportes são fãs desse cara. Eu não conheço um que não fale assim, esse cara é foda. Isso é porque eu não sou fã de futebol, mano, mas eu sou fã do atleta. Tu pega o documentário do cara no Netflix, tu vê que o cara, ele é um determinado. Ele mostra assim, parceiro, eu não sou o mais inteligente, eu não sou o mais habilidoso, mas eu sou o mais preparado. E no esporte, meu irmão, só vence o mais preparado. E força. Se tu não tem força, irmão, tu não tem porra nenhuma. Tu é mais um fraco no mundo. Então, a gente entra na cabeça dos caras, mostrando que os caras, eles chegam assim, porque a gente sabe, a vivência com o atleta, tem dia que eu vou programar um treino pro Bruno. O Bruno chega derrotado pra mim. Porra, eu não vou conseguir passar aquele treino pro Bruno, eu já vou ter que fazer outro treino. Porque isso é olho no olho. É a vivência com o cara. Não é aquilo só, pô, eu sou pesquisador, parceiro, eu tenho mais de 90 artigos publicados. E eu vou te falar, nem tudo que tá na teoria se aplica na prática, irmão. Tem que vivenciar essa porra. Tem um monte aí que fala, não, segundo, segundo fulano de tal, que eu, que eu, que eu, que eu caralho, meu irmão, vai lá e faz na porra da prática pra tu ver se é isso mesmo que tu tá falando. Teoria, todo mundo teoriza, parceiro. Ralar e botar o cara do jeito que tem que ser é difícil. Concordo, velho, concordo. Vou te falar, velho, vocês aí, o pessoal da Niguassu aí, cara, a grande maioria, 90 ou 100% dos professores, não é só teoria, cara, todos ali vivenciam. A gente tá numa geração muito boa, eu acho, de professores, né, principalmente não só vocês, PHDs, mas grandes professores que estão vivenciando aquilo que eles lecionam. Então é a prática junto da teoria, cara. Coisa que a gente não via muito tempo atrás, tá, Alex? Era muita teoria, velho. Mas eu tô te falando que não é só agora não, tá aí, eu tô te falando que, cara, tu olha a rede social, a rede social, ela é, cara, ela deu a voz a um monte de imbecil, um monte de idiota. Então o cara, ele chega ali, pô, vou falar um monte de merda aqui que dá engajamento, descobriu o tal do algoritmo. Então o cara sai vomitando merda, independente se vão falar mal ou bem, vão falar dele. E o algoritmo vai entender que aquilo ali funciona. E o cara acaba ganha, vai ter uns IBCs que vão se identificar com aquele outro imbecil, e vai forjar o quê? Vai for... Vai... Uma nação de... Uma nação de imbecis. Vai fomentar aquele... É, vai fomentar aquela imbecilidade ali. Mas, cara, o ser humano, ele pode reverter esse quadro a partir do momento que ele procura o conhecimento. E é isso que a gente tenta passar. Eu não vou desistir. Eu já pensei algumas vezes em desistir de rede social. Mas eu não vou desistir, parceiro, porque se eu desistir, eu tô dando voz a esses imbecis. e eu tenho que ir contra esses caras. É verdade. Se você desistir, cara, se a gente desistir, falar a verdade, a gente tá tentando fazer um trabalho mais ou menos similar ao que você tenta fazer em termos de disseminação de informação de qualidade, claro. Mas a gente já pensou em várias vezes desistir pelo fato do engajamento. Informação de qualidade dificilmente engaja, né? Mas a gente não vai desistir porque precisa estar lá. Porque se a gente desiste, mano, a gente fortalece o lado mais... Mais fraco. Mais fraco, não é mais fraco não, né? Mais fraco, não. O que tem mais gente, mais voz. Que não deveria ter mais voz. É, mas é isso, cara. A gente vê aí, pô, uma galera que não tem conteúdo nenhum, que faz sucesso. É verdade. Um meme, né? A galera falando de treinamento de força sem força, Alex? Cara, mas falando sobre mídia, você é um cara que não utiliza o WhatsApp por opção mesmo. Graças a Deus. Cara, o problema eu não sei se é... Sabe o que é eu não utilizo o WhatsApp? Por quê? Primeiro que as pessoas são imediatistas. A gente vive um momento que é tipo assim, visualizou, não me respondeu? O que que tá acontecendo? Tá chateado comigo? Tá chateado comigo? O que que eu fiz? Aí tu responde assim, ah, o que que alguém mandou tu? Não, tudo bem. Tá, valeu. Tá puto comigo? Cara, na moral, eu não tenho mais saco pra isso, pra ser. E aí tu escreve um negócio, a pessoa interpreta do jeito que ela quer. Aí tu tem que mandar uma foto rindo, aqui eu tô rindo. Eu sei, irmão, isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Quer falar comigo, parceiro? Me liga ou fala com a minha secretária. Tem um monte lá pra atender você. Agora, a gente vai trocar ideia. Pô, Alex, tu usa até... Sabe o que eu uso, mano? Eu uso o SMS, cara. Olha, tá ligado? Massa, velho. É isso, mano. Porque eu, cara, eu não tenho saco de falar com um monte de gente. Eu não tenho saco com o grupo, então, pelo amor de Deus. Então, eu não uso essa porra. Cara, eu tenho secretário, tenho dois secretários só pra responder essas merda. Entra lá em contato, fala, elas vão te dar informação, mas não vai falar comigo. Eu tava pensando que você não utiliza o WhatsApp por conta dessa correria. Você faz muita coisa. Inclusive, agora tá contratado pela Rede Globo. Tá aí na... Mano, expliquei aí. Eu vim pra entrevistar, mano, um cara da... O Niguassu, PHD, falar de força, tomar treinamento. Chega um mano aqui e fala, não, então, não tô mais nisso não, cara. Não mexo mais com isso. Agora você bateu da Globo. Eu falei, porra, velho, que merda é essa? Ninguém me passa porra do programa do cara. Não, velho? Me diz aí, cara. Como é que é a história aí? Assim, eu sempre falo pra todo mundo assim, cara, você tem que estar sempre pronto, irmão. A vida, ela vai te dar várias surpresas. Se você não estiver pronto, vai deixar ela passar. Pô, eu tava um dia no centro de treinamento, recebi uma ligação de uma pessoa aleatória, um diretor artístico, falando, pô, doutor Alex Souto Maior. Eu falei, doutor Alex Souto Maior é alguém que vai me contratar pra alguma coisa. Eu falei, não, é ele. Cara, o seu nome foi ventilado pra fazer um personagem na nova série da Globo, Verônica. As pessoas confundem. Tem Verônica, que vai estrear na Globo ano que vem, e tem Bom Dia, Verônica, que tá na Netflix. Isso. Entendeu? Eu vou fazer Verônica, fiz Verônica. E aí eu falei, caralho, eu? Aí, é, cara, teu perfil, tal, não sei o que lá. Ah, você quer fazer um teste? Falei, tá, beleza, se você tá me chamando é porque, pô, meu nome foi ventilado. Aí ele me mandou o papel, mandou dois, dois roteiros, eu bati dois roteiros com a minha secretária, criei um cenário, ela gravou tudo, bati a cena e mandei. Aí, três dias depois, recebi uma ligação, a gente gostou do seu vídeo, você tem como fazer o teste presencial? Tá bom. Cheguei lá no teste presencial, tô completamente despretencioso. É, despretencioso, normal. Aí cheguei lá, olhei um tatame, eu falei, porra, ambiente de casa, né? Falei, então, posso dar uma alongadinha ali? Eu adoro me alongar, adoro estar leve, sabe? Sentei, comecei a me alongar, aí a diretora de produção já me olhou, o diretor artista já me olharam, eu olharam assim, tipo, porque isso é comum de um artista formado, ele já se alonga, só, aí eu comecei a respirar, falei, vamos bater o teste, vamos embora. Olhou, chamou um cara, a gente começou a fazer os exercícios, batemos o texto, uma semana depois, é, Alex, o papel é seu, você é o Freitas. Você vai fazer o Freitas, que é um detetive, é um investigador, da delegacia de repressão aos narcóticos do Rio de Janeiro, que o teu núcleo vai ser, a tua delegada vai ser a Letícia Spilha, o Belo, o cantor, vai trabalhar junto com o tio, que a gente tem até, dando spoiler, que a gente tem uma treta, a gente trabalha na mesma equipe, mas a gente se bica o tempo todo, e o Belo, o Letícia Spilha e o André Miranda, que fez, porra, Carrossel, fez várias séries, então somos uma equipe, quatro, que a gente fez bastante sucesso, a série tá muito animal, que é uma série que mistura a guerra do tráfico no Rio de Janeiro, e mais a guerra religiosa, aquela briga é, é, candomblé, umbanda, com evangélico, tal, então mistura tudo, e é do caralho, é uma história de três jovens que cresceram na comunidade, cada um virou uma coisa, um virou policial, o outro virou advogado, a foda, e o outro virou dono da favela, então é do caralho, e a segunda, aí logo depois, repercutiu muito bem essa série, né, a interpretação, né, tudo isso, eu fui muito bem, eu, eu me avaliando, fui muito bem, e a gente recebeu a mesma equipe, aí sem a Letícia Spiller, agora que ela estava em outro projeto, eu, Belo e André, fizemos o mesmo personagem, dentro da terceira temporada de Arcanjo Renegado, que a gente vai entrar numa invasão, que os arcanjos chamam a nossa equipe, para apoiar numa invasão contra a milícia no Rio de Janeiro, e aí é a maior guerra, guerra, Vietnã, Afeganistão, pau cantando, ponto 30, explodindo, e a gente gravou dentro do complexo do Alemão. Caralho, como que isso é visto pela comunidade, cara, assim, cara, você vê algum perigo em estar interpretando um policial, por exemplo, não, cara, porque tudo é, tudo já, já vem sendo, estruturado, estruturado, né, e é bom para a comunidade, porque gera emprego, essas produções dentro da comunidade, entendeu? Então você contrata o tio, a tia da faxina é da comunidade, o pessoal da produção ali, que faz uma parte da produção, não da produção, mas outra parte da produção, também é da comunidade, então você acaba gerando emprego, isso é legal para a comunidade, a comunidade se sente muito feliz, e cara, ninguém mexe contigo, tu não mexe com ninguém, grava a cena e fica tudo legal. Mas você não tem medo daquela galera que, se apega muito ao episódio, e o cara é aquele que mata bandido e tal, e de repente está ali. Não, porque as pessoas veem, as pessoas também são inteligentes, elas vão ver que é um personagem, não tem nada a ver aquilo ali, é uma ficção, não tem nada não, é de boa, tranquilo. Ambos, um vai ser delegado, e no outro vai ser... Eu sou investigador nos dois. O investigador nos dois, fala louco, combina mano, combina moleque. Tem aí o personagem corpado. Já tem alguns anos de pesquisa aí. Isso aí. Foi bem legal, foi uma experiência do caralho mesmo, foi muito foda. Ainda está gravando, vai gravar mais? Não, a gente gravou Verônica no começo do ano, a gente gravou até abril, e gravamos Arcanjo Renegado, já acabou também as gravações do Arcanjo Renegado, gravamos agosto, setembro, não, julho e agosto. Já começou, já saiu, vai sair aí. Tudo ano que vem, vai sair tudo em 2024. Tem uma pergunta aqui no chat, por que cuidar de artista, sendo que não tem muito a ver com o seu nicho? Cara, na verdade, eu preparei o Marcelo Melo e a Erika Janusa para o Arcanjo Renegado, e preparei dois artistas para o Verônica. Na verdade, a pergunta é excelente, porque a minha intenção não era performance. No caso do Marcelo Melo, que ele faz o protagonista do Arcanjo, ele tem muitas cenas que ele corre, sobe ladeira, pula, então ele deveria estar com o preparo físico de atleta mesmo para não cansar na cena. A Erika Janusa é a mesma coisa. E os outros eram mais na parte estética, então eu também direcionei mais para a parte estética, porque tinha muita cena de nu também, de sexo, então para ficar bem na tela, o diretor... Então eu acabei fechando dois contratos, um contrato como ator e um contrato como preparador de elenco. Então foi bem legal isso, porque um eu preparei mesmo mais para a parte estética, ficar esteticamente bonito na tela, para as cenas principalmente de sexo, as cenas que estão sem camisa e tal. Então foi bem legal. Porra, que louco, massa demais. E quem é que te prepara? Eu mesmo. Ah, isso aí, meu irmão, eu tenho 47 anos, meu irmão, eu não paro de treinar, eu treino, eu treino desde que eu nasci, eu acho. Eu treino assim, eu tenho a maior, minha maior inspiração é minha mãe. Eu tenho duas grandes inspirações, eu tenho, primeiro é minha mãe, minha mãe, eu lembro de, eu pequenininho, minha mãe é viva, está com 73 anos, minha mãe joga vôlei de pré todos os dias e é competidora. Minha mãe joga vôlei master, né? E ela é viciada. O meu pai nunca foi do esporte, mas sempre apoiou o esporte. Mas meu pai sempre foi um cara sedentário. Infelizmente, meu pai faleceu, né? Justamente por algumas complicações que tivesse uma vida fisicamente ativa e bem regrada, poderia estar com a gente até hoje. E a minha mãe, eu lembro, eu muito jovem, cara, minha mãe, usando aquelas meia polãe, namorou, sabe? Fazendo ginástica aeróbica, velho. Eu falava aqui, caralho, eu consigo, seis anos, eu falei, foda, olha só a minha coroa. Eu achava aquilo do caralho, mano. E aquilo foi me inspirando, me inspirou só, não a mim, mas meus irmãos também, todos seguiram pro, 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 todos seguiram. Treinamento, né? É, não, um é artista, é tatuador, um dos melhores artistas que eu conheço de tatuagem realista. É meu irmão, Alan Souto Maior. O meu outro irmão foi agora pra Carolina do Sul, que é um engenheiro, mas também tá lá, ele falou, Alex, cara, cheguei aqui na Carolina do Sul, irmão, ele foi com a mulher dele, que é uma das diretoras da Michelin, foi transferido, e ele falou assim, irmão, a cidade, eu não conheço a Carolina do Sul, conheço vários estados americanos, mas não a Carolina do Sul. Ele falou, cara, aqui respira esporte. Cada esquina tem uma academia foda, todo mundo pratica esporte, tá todo mundo correndo. Eu falei, cara do caralho, então tu tá bem, irmão. Então, esse foi o legado que a minha mãe deu. E o segundo foi o quarto caveira do Bop, que é o coronel Cavalieri. Ele é o 04, o caveira 04, da antiga. Já tá aposentado, mas deixou um legado muito grande na minha vida, ele nem sabe disso. Porque a gente morava no mesmo prédio, todo mundo morava no mesmo prédio. E ele, eu lembro dele saindo, eu ia na varanda, ele escoltado, saindo já de pistola, o carro pegando, eu falei, pô, legal esse cara, esse cara é importante. Daqui a pouco, ele construiu uma academia de barra de ferro, barra, mesa de abdominal, ele construiu com cimento, no fundo do prédio, mano. Barra, fez uns halteres com lata de tinta, mano. E eu achava aquilo foda do caralho, eu falei, esse cara, eu falei, cara, galera aqui do prédio, tem que tá todo mundo pronto. Aqui a caveira, porra. E eu pequenininho, 10 anos, eu falei, caralho, ele dava aula pra gente. Foda, né? Foda demais. Isso, isso te marca, morô. Eu falei, cara, é isso, aí eu comecei a fazer administração, quando acabei o segundo grau. Pô, tu não foi direto pra musculação? Não, mano, eu comecei a fazer administração, mano. E eu parei um dia, brother, e o que que eu fazia? Eu ia pra faculdade, eu ia fazer estágio no Banco do Brasil, e ia treinar na Carson Grace, em Copacabana. Mas só que eu tinha que voltar pro centro da cidade, no Rio, pra fazer minha faculdade. Chegou uma hora que eu falei, pô, isso não é pra mim, eu não nasci pra ficar num escritório, eu não nasci pra, ficar olhando pra cara das mesmas pessoas, num ambiente hostil, que aquilo se torna um ambiente hostil com o tempo. Falei, não, não é isso não. Aí falei, não, eu vou pra educação física. Caralho, meu irmão, foi a melhor mudança da minha vida, velho. É a melhor mudança que eu fiz na minha vida, minha vida mudou, depois que eu descobri a fisiologia, então lá no terceiro, no quarto período, eu falei, caralho, é isso que eu quero, eu quero ser um fisiologista. Meu irmão, mantenho minha carreira ativa, aí há mais de 20 anos, como uma referência, graças a Deus, busquei isso. que eu nunca desisti, mano. Tinha tudo pra desistir, mas não desisti. Te parou, te parou. Ô Alex, nessa... Não sabe que o Alex, ele é o fisiologista mais requisitado, no meio, não é do nosso esporte, mas no meio dos atletas, como um todo, tá, cara. Eu acho que é um dos fatos, principalmente disso, ele bate muito na tega da importância da força. Força mesmo, em todas as modalidades, pra toda e qualquer pessoa. Não é de um atleta, força é vida. bate muito nessa tega. É muito importante a gente frisar isso, cara. Show de bola. Eu tava querendo saber, se você vê uma oportunidade legal, principalmente nessa área agora que você entrou aí, do elenco e tudo mais, você vê uma boa oportunidade como preparador de elenco, ou se você prefere trabalhar agora como ator? Cara, a minha vida é educação física. As oportunidades aparecem, eu sempre falo isso pra todo mundo, a gente tem que pegar, porque tu tem que experimentar, irmão, senão tu não sabe como é que vai ser. Senão tu vai ser aquele cara frustrado, ah, se eu fizesse aquilo, ah, tu não sabe, tu vai ser um frustrado. Se alguém especulou algo em relação ao seu profissional, vai lá e tenta, senão tu não vai saber se é bom ou se é ruim, pô. Tá entendendo? Tu tem que deixar teu filho se fuder, cara. Tu tem que deixar alguém se fuder pra ele aprender. Eu deixo a minha filha se fuder, minha filha tem 20 anos, ela tá aprendendo agora, porque eu sempre fui um pai que cuidei muito dela, sempre fui um pai assim, porque ela perdeu a mãe muito cedo, então eu fui um pai solteiro durante muito tempo, cuidando dela, e hoje eu deixo ela meio que se fuder um pouco, e ela tá aprendendo com isso. E quando você não experimenta as coisas, você não sabe se vai ser bom ou se é ruim. Com certeza. Mas depende também das coisas, não tudo, né? Tem que infiltrar, né? Não generalizado, claro. Porque eu falo assim, ah, vou experimentar crack, porra, não, não é isso, caralho. Porra, pelo amor de Deus, tu vai se fuder, tu vai virar um cracudo. É saber escolher, né, cara? Essas oportunidades que vão vir, né? Então, quando aparecem essas oportunidades, eu falo assim, eu cheguei pra minha mulher e falei assim, caralho, olha o que aconteceu. Ela falou, e aí, qual vai ser? Eu falei, eu vou experimentar essa porra, vou ver qual é a... Ela, vai? E tá dando certo, irmão. Eu tô sendo agora, eu fui, eu tô sendo ventilado pro elenco de um próximo filme que vai estrear. Spoiler, spoiler. Mas, mano, não vai tirar a minha... Tu pode ver que no meu Instagram, eu falo pouco, disso. O meu Instagram é pra dar informação. Exato. Fez ciência ainda. Entendeu? Eu gosto de estar com o atleta, eu gosto do dia da competição. Eu gosto, porra, por exemplo, hoje, hoje é uma final, vai, Flamengo e São Paulo. Caralho, se eu estivesse num clube, meu irmão, tu não dorme, velho. É uma adrenalina, tu chegando no estádio, aquela galera gritando. Uma competição de bodybuilder, tu tá ali se preparando. Uma competição de porrada. Que eu chego pros meus atletos e falo assim, irmão, hoje é o dia de se divertir. Tu já se fudeu nos treinos. Hoje é dia de diversão, entendeu? Vai e vença. Competição, então isso, pra mim, é o meu vício. É tipo assim, eu adoro, porra, ver no YouTube coisa nova e vou lá, aí tô em algum estado que eu tenho um tempo maior, vou no centro de treinamento de alguém, vou visitar. Porque eu vou estar sempre aprendendo, irmão. Então essas coisas, por exemplo, que aparecem, agora, mais uma, agora eu sou empresário de trap. Entendeu? Mas como que surgiu isso, cara? Do nada. E do trap? Como é que surgiu? Fala aí. Então, mano, como é que aconteceu? Eu tô numa festa, num churrasco de família e eu tô olhando um, porra, e eu sou um cara, mano, que eu odeio bagulho de discriminação. Sim. Por racial, então, pra mim, esquece, irmão, se tu for preconceituoso, tu não tem nenhuma conversa, a conversa nem inicia. Entendeu? Porque isso é um absurdo, racismo. Concordo. E aí eu tô vendo lá aquele menino lá, aquele preto, aquele homem, aquele menino preto, porra, jogando a bola com malabarismo, com a bola, porra, dominando a bola, um freestyle do caralho, um mostilão com a bandana, assim, um mostilão. Eu cheguei pra minha prima, vai daquele neguinho ali. Aí ela, porra, deixa eu te apresentar. e aí o moleque me apresentou como freestyler. Porra, meu esporte, esporte, né, freestyle, o moleque bateu o recorde mundial de altinha no... de parapente, velho. Ele subiu no parapente, levou uma bola e ficou fazendo altinha, preso no parapente, até a bola cair. Então a gente tá tentando agora o recorde mundial disso. Maior tempo de uma bola, ele conseguindo manter uma bola no ar, no alto mesmo, voando. ele já fez escalando, então ele fez isso tudo. Até o Seam, que é o maior freestyler do mundo, que é um francês patrocinado pela Red Bull, veio aqui pro Brasil e eles gravaram um clipe juntos. E aí ele me falou, porra, Alex, eu canto trap, eu falei, opa, mas tu não faz essas paradas de apologia, droga, zoando mulher, nada disso não, eu faço uma parada diferente. Eu falo sobre prosperidade, crescimento, amor, eu falei, caralho do caralho, é isso que eu quero. E ele me mandou uns sets. Eu, caralho, que sonzeira. Eu falei, cara, então, vou fechar com um parceiro meu, Kondzilla, que é meu irmão, lá em São Paulo. Vou te mandar pra Kondzilla, pra gente produzir umas músicas lá. Aí ele, caralho, meu sonho. Eu falei, aí liguei pro Kond, falei, Kond e Alana, né, Kond é o Conrad, é o Kondzilla, e Alana é a esposa do Kond. Falei, mano, tô com um artista, ele falou, caralho, Alex, você tá se metendo nessa porra. Aí eu falei, me deixa aprender. Só falei pra ele, ele falou assim, irmão, esse mundo é cheio de ingratidão, não sei o que lá. Eu falei, eu preciso aprender, eu preciso vivenciar, senão não vou saber. Aí ele falou, aí ele me deu todas as dicas, o Kond, aí faz isso, 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 peguei, fechei o contrato com o menino, mandei ele pra Kondzilla, ele ficou lá um mês, duas semanas, depois voltou, duas semanas, fizemos todos os set. E agora a gente tá lançando Wave, que é a música de trabalho, que a gente vai começar a tocar na rádio Mood, lá no Rio de Janeiro, o clipe lança agora daqui a duas semanas, e fiquem ligados, o Léo, O-H-L-E-O-W, é Leonardo, aí todo mundo chama, o Léo, chega aí, virou o Léo, sacou? Então é o próximo menino do cenário do trap aí, que vem com uma música agora de verão foda, que é o Wave, e a gente vai gravar daqui a duas, três semanas, o segundo clipe, o segundo clipe, que é o modo avião, que é do caralho. Então daqui a pouco, porra, possivelmente a gente tá vindo aqui fazer show em Brasil. Todo mundo que vem aqui a Brasília, a gente já convida pra fazer o camping. Não, pô, a gente vai treinar. Isso aí. Agora eu quero ver, Alex, o trap agora, gestor. É, cara, mas foi uma oportunidade, entendeu? Eu vi um negócio legal, e o meu sonho, que eu nunca tinha falado isso pra ninguém, só comentei isso com algumas pessoas, mais íntimas, era trabalhar com música, desde moleque. Eu sempre fui apaixonado por música. E hip hop, então, é uma cultura que eu leio e estudo há muito tempo. Então, desde aquelas brigas lá, da galera do Def Jam, lá na década de 80, 90, então eu leio muito o hip hop. O hip hop é uma cultura muito interessante pra mim, as batalhas de rima que estão voltando agora, são muito foda, porque é o tempo de reação do cara, o cara tem que esperar teu tempo pra eu reagir em cima de você. A criatividade. Não é muito foda, aquilo é inteligência ali pura, meu irmão, é muito, é tal, é um tiro só. É muito foda isso. Então eu fico olhando e falo assim, caralho, que velocidade de reação esses caras têm. E sempre foi um sonho trabalhar com música, e hoje eu trabalho com música. Mas você tem vontade de tocar algum instrumento? Cara, eu tentei tocar, eu arranho um pouco de violão, mas eu gosto muito de batida e melodia. Misturar os ritmos, tipo, tem uns caras que eu sigo no Instagram, que eles misturam, Djavan com Tchupac, faz umas misturas muito foda, pega Cassiano, da década de 60, que é um cara de soul music, e bota com racionais. Tá ligado? É um remixão, né? Então, meu irmão, aquilo ali, eu falo assim, cara, é muito foda. O cara é inteligente pra fazer isso. Então, as pessoas, às vezes, tem a cultura, tal, de xingamentar, essa coisa de bandido, não é, mano. Entende? Entende? O teu, a tua verdade não é a minha verdade. Perfeito. Entendeu? A tua verdade não é a minha. Tu tem a tua verdade, eu tenho a minha. Tá entendendo? Então, eu juntei, eu falei, caralho, eu vou realizar meu sonho, porra. Eu não pude fazer isso lá, quando eu era mais jovem, eu posso fazer agora. Eu tenho recurso pra isso. E a gente tá montando agora uma outra empresa, que é a AD, Gestão Esportiva e Artística. que é só pra gerir carreira de artistas e atletas. Porra, alô, mano, o Alex empresário. Uma coisa vai levando a outra também, né? Sim, com certeza. Tem correlação. Do ator, foi por causa da preparação. E ele pode continuar tocando os dois. É isso. Aí eu vi ali um nicho muito maneiro nos artistas, que também não tem uma direção. Sim, agora... A gente direciona. Direciona, pronto. Porque o empresário desses ramos, artista esportivo, não é o cara famoso, é o cara que tem conhecimento. Perfeito. Perfeito. As pessoas gostam de você. Eu escutei de um cara, muito famoso. Preciso falar o nome dele? Ele falou assim pra mim, Alex, o importante não é ser famoso, irmão. O importante é ser conhecido. Famoso dá muito trabalho. Tu não pode ir em certos lugares. Agora, quando tu é conhecido, os caras, caralho, conhece aquele cara, é minha f... O cara é bom pra caralho. Então tu tem portas abertas. Aí, por exemplo, liguei pro Godzilla, uma das maiores produtoras do Brasil hoje, cara, pode trazer o moleque pra cá, Alex. Vai que tem porta aberta. Ah, o moleque chegou lá, gente boa, conquistou todo mundo. O moleque entra, vai quando ele quiser. decola agora, sozinho. É isso. E como que você tá fazendo pra conciliar toda essa rotina aí? De artista, empresário, empresário da música, empresário... Eu tô precisando viajar. Família. Caralho, mano, eu tô precisando viajar porque teve um dia que eu tive a síndrome de burnout, cara. Foi foda. Eu fiquei... Eu não sabia onde é que eu tava, me perdi. No meio de uma gravação. Caralho, eu não sabia. O que que eu tô fazendo aqui? Onde é que eu tô? Tava perdido. Aí eu falei, cara, não, tem que parar. E eu tô precisando viajar. E o lugar que eu tô querendo viajar, eu tô querendo conhecer a Chapada, mano. Peraí, porra. Por causa da energia também, mano. Eu acho que é o lugar... O Jonato. O Thiagão vai lá, não vai? Vai. Hoje e amanhã. Amanhã, amanhã. O Jonato vai amanhã. Eu preciso, mano. Eu tô precisando muito ter esse momento meu. Só meu. Eu já moro no meio do mato. Eu moro dentro da reserva ecológica, então eu convivo com um monte de bicho lá no Rio. Minha casa, pô, tem preguiça, tem um monte de coisa. Então já é mais tranquilo, mas eu preciso... 100% o dia todo. Parar, velho. Parar, é verdade. Sabe qual é? Parar. Parar. O que que tu tá fazendo? Nada. Por quê? Porque eu quero, porra. Eu não quero fazer nada, irmão. Tá entendendo? Mas é difícil, cara. Quando você já tem uma rotina assim, até quando você tá parado, você tá pensando em novas coisas, Cara, eu vou te falar, Bruno, quando eu paro, eu paro mesmo. Foda-se. É. Só o fato de não usar o WhatsApp já é um avanço. Eu desligo tudo, eu falo assim, eu não quero saber de nada, mano. Desligo. E um lugar que eu sou apaixonado, que é a minha segunda casa em Angra dos Reis, né? Eu sou, assim, viciado em Angra. Angra é o lugar que eu me encontrei. Angra é o lugar que eu me casei. Angra é o lugar que é do lado da minha casa, que eu tô sempre lá. Mas é maravilhoso. A energia é espetacular que é o lugar. O lugar que eu falo assim, caralho, esse lugar aqui é foda. Você surfa? Cara, surfei durante muito tempo de longboard, mas aí tive uma lesão no ombro, e aí foram acontecendo algumas coisas. E hoje a gente até faz a preparação do, um dos atletas nossos é o João Chumbinho, que ficou em quarto lugar agora no Mundial, na WSL. Fez a final agora, e é o nosso próximo atleta, vai representar o Brasil nas Olimpíadas. Ele e o Filipinho. O Filipinho foi campeão mundial, o Chumbinho rodou na semifinal, mas os dois vão ser os dois atletas das Olimpíadas do Brasil. Vai ser em Nazaré? Não, não, não. Vai ser o próximo das Olimpíadas, que é a França, né? França, é. Deve ser a Biarritz, alguma coisa assim. Alex, eu vi que em todos, de certa forma, apesar de você gostar de todas essas áreas que você está trabalhando atualmente, todas a gente considera mais trabalho do que qualquer outra coisa, entretenimento, essas coisas. Enfim, tu tem algum hobby fora dessas três? Fala, eu faço isso aqui, porque tranquiliza. Tipo assim... Relaxa. Hobby, eu não tenho assim um hobby, não. Eu gosto de boxe. Apesar de ser faixa preta de jiu-jitsu, uma parada que me relaxa muito, que eu gosto muito, é... sair na porrada com alguém. É tipo, muito bom. Tipo assim... Relaxante pra você. É, cara. Tipo, é legal, cara. É você saber que você vai apanhar e bater, entendeu? Você sabe assim. Você não vai só bater. Você vai pegar um saco de boxe, você vai só bater. Sim. Mas quando tem outro homem do outro lado, você vai apanhar e vai bater. Sim. Então você vai entender isso. É a Sparring que fala? É o Sparringzinho. É, eu tô lembrando aqui do Rafael, porra. Ah, sim. Rafaão. Rafaão. Rafaão é um... Notador de MMA, né? É. De MMA, ele veio aqui, a gente entrevistou e tal. Ele é um cara... Paralelista é um cara de Deus. Aí ele tava falando bem assim. Eu sou um cara muito de Deus, então. Eu sou um cara muito religioso. Eu sou um cara também muito tranquilo, você entendeu? Antes de qualquer luta, de tudo, eu agradeço a Deus. Eu peço a Deus que ele me dê direção, você entendeu? Pra quando eu pegar aquele cara, eu matar ele na porrada. Foi engraçado. Foi muito natural a forma que ele falou. Foi muito natural, né, velho? Cara, no meio da luta, é isso que a gente faz, tá? O Pedro Rizzo é um amigo meu, meu irmão. O Pedro Rizzo é o hall da fama do UFC, como o Minotauro Minotauro, o cara mais famoso hoje, com chutes mais potentes que tiveram no UFC. E o Pedro Rizzo, ele fala isso, cara. Ele fala um negócio muito interessante. Ele fez faculdade de medicina, não acabou. Medicina veterinária, não acabou. Educação física, não acabou. Aí eu falo, se formou em quê? Eu sou formado em porrada. A minha formação é porrada. Eu tenho o emprego mais legal do mundo. Que é bater em outro homem, não ser processado, ainda ganhar por isso. E ele tem um projeto social, ele tem um projeto social lá no Rio de Janeiro, que é na Refit, que ele atende mais de 350 crianças nas comunidades que em volta da refinaria. Que são comunidades dominadas pelo tráfico. E ele consegue mudar a vida de várias pessoas. E dali daquela comunidade já saíram três ou quatro excelentes lutadores. Ele tá botando em grandes eventos. Então é a vida dele isso, cara. E uma das coisas também que eu quero com o tempo, mano, é realmente ter um projeto social. Porque eu sou um cara que eu penso assim, o que eu ganhei hoje, eu tenho que ajudar também o próximo, entendeu? Eu preciso dar oportunidade pra quem não tem essa oportunidade. Eu penso muito nisso. Uma das coisas até que eu falei com o Léo, que é esse meu artista de trap, eu falei, quando você estourar, parceiro, não vai ter negociação. A gente vai montar uma porra de uma produtora e a gente vai ajudar quem não teve oportunidade. Aí ele falou, não é isso. Porque ele vem, o Léo, ele vem de uma região lá do Rio que se chama Magé. É uma região no interior. E o trabalho dele hoje é lavar cachorro. Ele trabalha dando banho. Cachorro. É o trabalho dele hoje. Ele roda o Rio de Janeiro todo fazendo isso. E ele não tem vergonha nenhuma de onde ele veio, o que ele faz, mas onde ele vai chegar. E quando ele chegar, eu falei pra ele, eu vou estar de mão dada com você, porque eu também nunca fui playboy não, irmão. Eu lutei pra estar onde eu tô. Aí ele falou, não, mestre, então a gente tá junto. Eu falei, então a gente, quando você fizer sucesso, a gente vai ajudar outras pessoas. Porque a gente precisa fazer isso. E você faz algum trabalho de preparação mental, terapia? Eu? É. Cara, eu sou o descu, né, parceiro? Eu falo uma coisa assim, a gente tem uma... O único momento que eu tive isso, que eu precisei de uma terapia, foi um negócio até muito louco, foi durante a pandemia. Foi foda ali, porque tu tá trancado em casa, mano. Eu ligo a televisão, morte, 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 caralho, morte. E comecei a surtar, aquilo começou a me dar agonia, e peguei Covid. Eu e minha mulher. Aí eu já tirei minha filha de casa, mandei pra casa da avó. Mas só que eu não tive sintoma nenhum, nem eu e minha mulher, mas ficamos trancados. E caralho, tu via notícia, daqui a pouco, cara, eu vou morrer. Aí dava pra pitação, cara, eu vou ter que ir pro hospital, eu vou morrer. Chegou uma hora que eu falei assim, aí minha mulher, cara, tu tá me consumindo, tu tá me consumindo, a tua neurose tá me consumindo. Eu começava a pensar que ia morrer, aí eu falei, vou fazer uma terapia, pra ver qual é. Fiz quatro sessões, comecei a me abrir, e eu mesmo me dei alta, foda-se. Aí a terapeuta virou pra mim, falou assim, eu falei, cara, Tereza, obrigada por tudo, você, ela, o que que foi, Alex? Falei, não, eu tô dando alta. Ela, cara, mas quem que dá alta sou eu, eu falei, não, não, quem que dá alta sou eu, a minha vida, pô, eu tô bem pra caralho, então, foda-se, vou dar alta. Ela, cara, tem muito maluco, eu falei um pouco, mas eu sei o momento de sair das paradas, e foi esse único momento, irmão. Então, o que eu tô te falando, hoje, os jovens de hoje precisam muito de terapia, porque eles vivem num mundo frouxo. A gente vive assim, pô, eu tenho 47 anos, eu vivei na guerra, rapaz, eu vivi, pô, meu irmão, na época que eu falava que era terapia, fazer terapia era psicólogo, era psiquiatra, tomar remédio maluco, então, tinha que viver na dor, no sofrimento, sofrer e crescer. Então, hoje, tudo que eu vivenciei na minha vida, e vivo até hoje, que minha vida não foi maneira, assim, não foi nada um moranguinho, minha vida eu, porra, casei, logo depois, porra, minha mulher, minha ex-mulher ficou doente, com um tumor no cérebro, e eu com uma filha de um ano e meio. Aí, minha ex-mulher morre, eu tenho que cuidar de uma criança sozinho. Logo depois, meu pai fica doente, que é meu maior ídolo, eu tenho um coração aqui, um coração de granada aqui, em homenagem a ele, meu pai morre no meu braço. E caraca, daqui a pouco tem problema financeiro, não tem dinheiro, o cara rouba a comida da casa da mãe. Isso ninguém viu, parceiro. É. ninguém viu o que eu me fudi na vida. Mas eu nunca desisti, irmão. Fiz mestrado, doutorado, fudido, sem dinheiro, com a filha pequena, viúvo, com meu pai morrendo, caralho, sem nada, sem dinheiro pra comprar comida, mano. Tá ligado? Ia na casa da minha mãe, fingia, pegava um saquinho assim, jogava no canto, roubava a dispensa dela, botava, não, mãe, tô indo ali, tá fudido, mano. Só que eu não desisti, parceiro. Hoje eu sou um homem de sucesso. Então eu posso contar a minha história. Quando eu vejo o neguinho aí falando um monte de coisa aí, pra você ter sucesso, faça isso, faça aquilo. Porra, isso é teoria, parceiro. Nunca passou por isso. Nunca se fudeu. Então tu tem que se fuder pra tu dar valor a cada momento da tua vida. Então o que eu dou valor hoje, meu irmão, se chama tempo. Eu não perco meu tempo, porque eu nunca vi o relógio voltar pra trás. Só vai pra frente. O cara começa aqui a discutir, eu vou falar... Pô, tu vai falar de alguém? Fala pra outra pessoa. Não precisa falar de mim, não. Porque se tu tá falando dessa pessoa, é porque essa pessoa te incomoda, e tu faz menos do que ela. Porque esse cara que tu tá falando, ele faz mais do que você. E ele tá cagando pra você. Entendeu? Só fala de você quem faz menos do que você, irmão. Então se tão falando de você, é porque tu se destacou. Vai gerar inveja. Então eu tô cagando pra esse tipo de pessoa. Não me dá arrecada, eu não quero saber. Caguei, cara. Caguei, caguei mesmo. E eu tiro as pessoas muito fácil da minha vida. Começou a me dar problema? Valeu. Valeu. Já tirei parente, amigo de infância, tudo, tchau. Tá me dando problema, eu não quero isso, eu não quero estresse, eu quero minha vida tranquila. Sou um cara de boa, irmão. Só que as pessoas querem ser você, as pessoas querem o que você tem, as pessoas querem te julgar, então esse tipo de pessoa não fica do meu lado. eu te fiz essa pergunta porque a gente entrevistou pouco antes de você a doutora Luciana Castelo Branco, que ela é psicóloga do Durinho, do Vicente, Vicente você deve conhecer lá, Vicente Luque, a Viviane Araújo, que é daqui, a Gadelha, Natália Gadelha, Cláudia Gadelha. Cláudia. Feito algum trabalho assim de mentalidade. E como você não fez, agora eu tô entendendo um pouquinho, né, a sua história, como você passou por essas coisas e aprendeu, né, na marra mesmo, né, que a gente fala. A escola dele foi a vida. A escola de vida. A vida, irmão. A escola de vida, irmão. A vida, não tem o melhor psicóloga disso, é verdade. Ninguém tem noção do que é isso, mano. Ninguém tem noção do que é se fuder pra caralho. Ninguém tem noção. É verdade. Só quem passou por isso. Eu acho que tá faltando um pouco da galera, dessa geração manal, tá faltando bastante se fuder bastante, né, velho? É porque a nossa geração... Mas eu saí de casa com 22 anos, entendeu? Com 40 anos morando com pai e com mãe, pô, assim. É verdade. Pô, tá de sacanagem, né? Foda, foda. Mas é... Quando é que você... Eu teria vergonha de falar isso. Não, mas naquele lance, né, cara? Pessoas fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam pessoas fracas, pessoas fracas criam tempos difíceis. Que tempo difícil criam pessoas fortes novas. Então a gente tá na geração agora que é assim, aí daqui a pouco vai criar um mundo totalmente difícil, e aí se destaca novamente os caras fortes. Não, aí morre de depressão, se mata. Porra, nunca vi, nunca vi, a parada ficou tão séria que a gente tem um mês só do suicídio, que é esse mês agora que a gente tá... Setembro amarelo, eu acho. Pra tu ver, brother, como é que a gente tá, o nível que a gente tá, a gente passa um mês, um mês só de se empenhar contra o suicídio. Mano, tá de sacanagem. Isso é mente fraca. Tudo bem que pode ser uma doença, ela é tratável. Não, nem todo mundo é assim. Sim, com certeza. Mas, mano, você... A grande maioria, a gente sabe. Você tem que ser forte, mano. A vida não é fácil, a vida é dura pra caralho, mano. A vida é uma pica das galáxias. Tu tem que bater, cair, levantar, tomar, tapar na cara, volta, levanta, voa, dor. É isso, meu parceiro. Qual dica que você daria hoje pra galera mais jovem aí pra se blindar como você fez? Cara, não desistir. A vida vai te dar... É a única palavra que eu tenho, mano. Não desistir. Se tu desistir no primeiro tropeço, fudeu. Tu vai desistir a tua vida inteira. E tu vai ser sempre um frustrado contador de história. Meu irmão, se é isso que você quer, se descobriu, parceiro. É isso que vai ter. Mas a vida, ela vai te testar o tempo todo. Eu sou um cara que eu sou cristão. Então, eu acredito no seguinte. Papai do céu, ele não é um cara que ele vai o tempo todo passar a mão na tua cabeça, te botar no colo. Não vai fazer nada disso, irmão. Ele vai te testar. Ele vai te testar. E ele vai te dando problema. Ele vai te dando problema. Vamos ver se ele sai. Se ele sai, saiu, esse cara é forte. Esse cara é um dos meus. Deus ama todos, mas ele tem os seus escolhidos. Eu sou um deles. Tá ligado? Eu gosto de falar essa frase porque eu nunca desisti. Às vezes as pessoas falam assim, caralho, arrogante, prepotente, não, parceiro. É porque você não passou porque eu passei. Você sabe a tua história, né? É, eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu vou chegar. Então, o cara chegar, ficar julgando os outros sem saber, parceiro. A vida é assim. É dura pra caralho, é só porrada. Só que, tem uns que vão aguentar e outros que vão afrouxar. O que vai afrouxar é o cara que fica tentando o tempo todo e não consegue nada. E só julga a vida do outro. O que tentou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, é o cara que vai dar bom. Mas só que é difícil, é fácil estar falando aqui. Você que está escutando aí em casa, a primeira coisa que você tem que fazer, parceiro, é livrar do ambiente tóxico. De repente, você está casado ou casada com uma pessoa que só te joga pra baixo. O que você está fazendo com essa pessoa? A merda já está começando dentro de casa. A pessoa não te dá oportunidade, não te levanta, irmão. Então, aí você está ali, você vai falar alguma coisa para o seu parceiro. Pô, irmão, vou fazer um negócio ali, o cara, aí não vai dar certo, não. O pior inimigo é teu ex-amigo. O pior inimigo que você tem é teu ex-amigo. é o cara que tu confidenciou tudo, sabe tudo de você, mas aí deu uma merda, uma inveja. O cara vai jogar isso contra você. Eu escutei isso de um cara. Papai do céu, eu amo a todos, parceiro. Teve um atleta meu que ele entrou no octógono, eu sabia que ele não estava preparado, só que eu não falei isso pra ele. Aí ele falou assim, cara, ele ouvia, Deus me deu a luz que eu vou ganhar a primeira luta e na segunda eu vou fazer a final com fulano de tal e eu vou ganhar. E eu só escutando. Aí ele perdeu a primeira luta. Era um Grand Prix. Eram duas lutas na noite. Ele perdeu, ele chorou pra caraca. Eu olhei pra cara dele e falei assim, fulano, é o seguinte, você é cristão e Deus é pai de todos. Então, quando entram dois filhos dele ali naquele octógono, ele não torce pra ninguém não, irmão. Vai ganhar o mais preparado. Ele vai ficar só assistindo. Ele não vai jogar pra você e esquecer o outro filho dele. Não. Ele se preparou mais do que você. Então ele vai ganhar. Então você tem que entender isso. Não é só o divino. É você cuidar de você. O teu corpo é o teu templo, cara. O teu corpo é uma presente divino. Então, a partir do momento que tu come merda, toma droga pra caralho, bebe igual um porco, porra noitada. Tu tá estragando teu corpo. Sabe o que vai acontecer? Esse presente divino, ele vai dar ruim. E tu vai pagar pra essa tua vida, parceiro. Porque é um corpo e um espírito. Pá! Peguei um corpo e joguei um espírito. Agora Deus fala assim pra você. Vai viver a vida. É livre-arbítrio. Tá ligado? É livre-arbítrio. Vai viver a vida. Aí tu chega lá, droga pra caralho, bebida noitada, virando noite, não dorme, não sei o que. Tu tá agredindo. Tu tá fazendo um suicídio. O que que vai acontecer? Vem as doenças, pô. Tu vai pagar porque tu não cuidou do presente divino. Foda-se. Vai ser assim. Qual a história da Bíblia que você mais gosta? Salomão. Salomão. Salomão pra mim é o cara foda. É o cara que fez, é o cara que sempre levou a prosperidade. A Bíblia fala de empreendedorismo. Sim. Se você pegar a Bíblia e ler, a Bíblia é um empreendedorismo. Você lê de uma forma bonita, bela, é um livro muito legal. Então eu leio e eu vejo. Salomão era um empreendedor nato. E eu me espelho muito ali nos princípios dele ali de crescimento. Eu sei que você ia falar de Jó. O Jó também. Mas Salomão eu acho sensacional. Faz mais correlação com o Alex. É, por causa do empreendedorismo. Eu gosto muito de empreender. Eu não gosto de dinheiro parado. Eu gosto de dinheiro circulando. Não vou deixar o dinheiro aqui. Isso não existe. Ele falou muito de não desistir, de persistir. Mas Jó foi um exemplo de perseverança. Sim, exatamente. É o que mais parece com o Alex. Isso é verdade. Mas você não foca. Esse é o lance. A gente fala de dinheiro, mas dinheiro é só uma consequência do bom trabalho que a gente faz. É isso, mano. É isso aí. E eu vou fazer uma pergunta por curiosidade, mas já que você falou de Salomão. Mas hoje, se você pudesse ter um pedido pra Deus assim, de uma coisa pra ele te conceder, o que seria? Saúde sempre. É a primeira coisa que eu acordo todo dia e agradeço. Eu agradeço por ter acordado e agradeço por estar dormindo. Porque o dia fácil foi ontem, irmão. O dia fácil, tu nunca sabe quando é o dia fácil. O dia fácil foi ontem. Tu acordou, porra. Eu tô aqui hoje. Amanhã, quando eu acordar, o dia fácil foi hoje. Porque o dia hoje não tá sendo fácil. Acorda, dormindo, pega avião, vem pra cá, palestra, podcast, pega avião, volta, pega Uber, chega em casa, não sei o que, ela dorme amanhã. Eu tenho que fazer uma porrada de planilha pra entregar. Planilha de gestão, de gestão de trabalho. E além de gestão de treinamento também. Minha manhã inteira, só que eu acordo e falo assim, caralho, muito obrigado. mais um dia, mais um dia que eu tô aqui, saudável, que eu passei por duas situações que foi muito traumatizante, ver pessoas que você amava dentro de um CTI, fudido, é traumatizante. Eu falo isso pra todo mundo, CTI tinha que acabar. O CTI, o cara entra mais ou menos em uma semana, ele tá uma merda. Ele tá pedindo, pelo amor de Deus, se ele já não morreu. CTI é UTI? É, CTI, UTI, Centro de Terapia Intensiva. Parceiro, tu não sabe se é dia, se é noite, tu só vê gente saindo e entrando, morrendo ou vivo. Mano, não é maneiro. Entendeu? Não é legal. E eu trabalhei dentro do CTI durante o meu doutorado também, coronário. Terrível. Horrível. Uma situação que é bizarra. Então, a única coisa que eu peço todo dia é que Deus mantenha a minha saúde e eu cuido da minha saúde. Exato. É só pedir, né, Alessio? A gente tem que cuidar também. É cuidar, mano. Cuidar. Cuidar eu vejo as pessoas se agredindo, comendo doce pra caralho, se tupindo um monte de coisa. Eu falo assim, cara, vai dar uma merda. Teu corpo é teu templo, né? Parceiro, vai dar uma merda isso aí. Tu vê lá nos primórdios, lá na época, lá da tua vovó, lá, não tinha nem McDonald's, irmão. Tá ligado? Era só comida que vem da terra. Tá ligado? O que nasce da terra ou bicho. Acabou. Então, isso aí é um negócio que eu peço. sempre. Sempre quando eu brindo com a minha mulher, eu brindo por três coisas. Sempre. Todo o nosso brinde. Ontem mesmo, fui tomar um vinho com ela, brindei e falei, saúde, amor e sucesso. Só. Eu tenho que ter saúde, tenho que manter o meu amor e eu vou lutar pelo sucesso. Porque se eu tenho saúde, eu tenho amor e eu tenho sucesso. Quando você perde a tua saúde, parceiro, e eu vou te falar, quando você perde a tua saúde, o amor que você tinha, ele acaba, vira só amizade. Porque vai deteriorando tudo. Dói, machuca, você não quer ver aquela pessoa mal. E aí você fica mais no cuidado do que no amor. É terrível. E o sucesso, ele vem com a saúde. É porque Deus te deu a saúde pra você conquistar o sucesso. Te deu a saúde pra você não desistir, irmão. Tá ligado? Se ele te deu a saúde, você não vai desistir. Você sem saúde, você desiste logo, que você tá fraco. E aí você conquista a porra toda. Alex, tem alguém que você gostaria de convocar aí em rede nacional pra fazer o que você gosta? Lutar? Não, tá mal. Desares? Posso mandar mensagem pra Desares? Não necessariamente uma luta de briga, mais uma luta ali na academia, num treino. Não, isso aí a gente treina lá com a galera lá. Pô, a galera já tá preparada pra isso já. Não desafiar ninguém não. Isso aí é... Escuta em Silva? Anderson, Silva? Isso aí é amigo. Isso aí, isso aí com o Jeb, ele me derruba. Bah! Já cai já. Isso aí é muito brabo e tá formando o filho dele agora. O filho dele vem. O moleque tá muito bem no boxe. O Anderson, o Anderson é um cara sensacional, sabe? Eu sou o maior fã do Anderson. Pô, Minotauro e Minotauro são meus irmãos, Pedro Riso, Thiago Marreta, esses caras são os caras que... Joílto Peregrino, que tá em Franca Ascensão agora, são os caras que eu amo de paixão, assim, são os caras que... Eles, independente se a gente tá junto ou não tá, mas a gente tá sempre se falando e a gente tem uma amizade bem legal aí, cara, sempre. Mó respeito, mó respeito um com o outro, assim, legal pra caramba. A referência do Alex é sempre alguém que realmente parece com o que ele almeja. Não só almeja, mas com os princípios que ele tem, né, cara? Cara, eu sou muito do princípio da família, né, cara? Eu sou um cara que eu... Eu prezo muito a família, eu não gosto de traição, não gosto de ingratidão. Se tu vem, assim, num papinho pra mim, porra, não sei o que lá, que a mulher, ele é o fopo parceiro, conversa com outra pessoa, porque não vai render esse papo comigo, irmão. Tu é casado, brother, com uma família maneirona, tá falando de pegar outra mulher, mano. Pô, nada a ver. Esse papo aí, tu conversa com os caras no bar ali, comigo não vai render esse papo, não. E falo na cara, foda-se, você vai ficar puto. Então... Certo, mano. Não, esse papo não rende. Nem deveria falar. Nem deveria falar. O papo de traição não rende comigo, não rende. O papo de ingratidão não rende comigo. Eu sou um cara muito certo, muito justo. Então, eu vejo os princípios. É sabedoria e justiça. Eu vou pelo caminho dos sábios e dos justos. Esse é o caminho? Então, eu vou por esse caminho. Caminho errado? Eu não vou, irmão. Eu também não... Também não vou te discriminar, não. É problema teu. Eu só simplesmente vou me afastar de você. É só isso. Tá entendendo? Não tem... Eu não vou te julgar. Eu não sou... Eu não sou ninguém... A vida é tua, caralho. Tu faz o que tu quiser, pô. Eu não vou te julgar. Eu simplesmente não vou ficar do teu lado. Só isso. Ah, porque tu se afastou de mim? É porque eu quis, pô. Mas por que tu quis? É porque a vida é minha, eu não tô afim. Não tem que te dar satisfação. Sim. E as pessoas não entenderam isso até hoje. O não faz parte da vida. Você precisa de um motivo muito específico. Não, mano. Vai chegar pra mim. Porra, Alex. Vamos ali comigo. Não. Mas por quê? É porque eu não quero, pô. Tá entendendo? Eu não tenho que te dar satisfação. Eu só não quero ir. Hoje eu tô afim de ficar de cueca em casa, pelado com a perna pro alto. Foda-se. Eu não vou. Pronto. E as pessoas não entendem isso. Elas acham que assim... Tá chateado comigo? Tá chateado comigo? Não, irmão. Eu só não quero ir, irmão. Só isso. Teve uma vez que minha mãe chegou na minha casa. E eu, filho, tô aqui na porta da tua casa. Pô, vamos aqui. Entra aqui. Eu falei, não, mãe. Eu não tô afim. Ela, por quê? Porque eu não tô afim. Eu tô afim de fazer outra coisa. Eu não tô afim e tal. Tu quer entrar tomar um café? Mas é só um café, tá? Tomou um café e foi embora. Mas isso não é... Simples, irmão. Não, mas as pessoas não entendem. Elas acham que é escudo. É a geração que a gente tá vivendo. É a geração que a gente tá vivendo. Mano, eu não quero. Não. Não é bom pra caralho. Não. É bom. Escalhou aqui um pouquinho. Não, pode falar. Tá bem. Tá bom. O não é libertador. São duas palavras que libertam. Não e foda-se. Quando tu pega aquele foda-se, sai lá do dedão. Vem subindo, acumulando, sai daqui. Tu fica até fraco. Eu li um livro chamado Ligue o Foda-se e Seja Feliz. É isso. Porra. Tem um livro também que é muito bom. É do Napoleão Hill. Que é O Segredo do Sucesso. Cara, esse cara é, irmão, visionário. E tem um outro cara também que eu gosto muito, que é o Jorge Paulo Leman. Ele fala uma frase assim. Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Isso é verdade. Sonhar pequeno e sonhar grande, mesma coisa. Verdade. Entendeu? Então pensa só grande. É que lance. Mas almeja sempre grande. Porque se você chegar na metade do caminho, já é coisa pra caralho. Velho, eu lembro uma parada. Tipo assim, um dos caras que me influenciou muito, assim, que me ajudou muito, assim, em algumas coisas, de toque, foi o Muzi. Muzi é foda. O Muzi, ele é um cara, meu irmão. Eu vejo as pessoas, às vezes, falando mal do Muzi. Eu falo assim, cara, as pessoas são muito imbecis. Eu não conheço o cara. O cara é muito foda. Sai de foda. Ele chegou uma vez, assim, pra mim, tava eu, Belmiro e Jonato, eu acho. Ele virou e falou assim, mano, as pessoas estão vindo aqui pra ver vocês. Elas não estão vindo pra ver o contratante, não. Cara, vocês não podem cobrar isso. Porra, tu vai olhar, ele tem 800 pessoas. Com 50, 60, ele já tá pagando o teu cachê. O resto é tudo dele. Se valorize, irmão. Vocês têm medo disso. O cara virou a chave na minha cabeça, irmão. A partir desse dia, até falo com o Jonato, eu falei, cara, eu vou estar parado. É você saber quem você é. Aí eu mantei minha empresa de curso. Falei, não, ninguém vai me contratar. Se quiser me contratar, tem como me contratar. Mas eu vou fazer meus próprios eventos. E as coisas vão acontecendo. Pô, tu também tem empresa de... Não, peraí, agora... Tem. AD, Fisiologia Desportiva. Porra, treinamento... Na verdade, são três hoje. É uma, são três, né? É o Centro de Alta Performance, AD, Centro de Alta Performance. AD, Gestão Empresarial e Artística. E AD, Fisiologia Desportiva, Cursos e Eventos. Porra, cara, Alex é responsável por 1% do PIB nacional. Qual dessas que você mais se satisfaz em fazer? Cara, eu amo todas elas, meu. Só, tipo assim, eu amo... Amor dividido, né? É, cara, porque eu aprendi. Eu sempre fui um cara que eu odiei CLT. Eu nunca suportei. Eu falo assim, cara, quando tu... Uns três aqui, né? Três que eu odeio. É, mano, porque quando tu é CLT, mano, tu se acomoda a ganhar aquilo ali. Então tu vive com aquilo ali. Aquilo te engessa pra tu não ganhar mais. É a falsa segurança, né, que você quer. É a falsa segurança. Porque não existe nada seguro na vida, né, Alex? Quando vem com aquele papinho. Não, vou fazer aqui. Aí outro dia, uma vez o cara chegou... Foi até o Simão, Alex, fazer um concurso aqui pra FRJ, tal, não sei o que. Ela falou, pra quê? Pra ganhar líquido 7 mil, 8 mil? Ele, não, pô, estabilidade de quê? Estabilidade 7 mil, 8 mil, parceiro. Eu vou... Vou ficar puto. Porque eu vou andar com uma Fiat Uno, vou morar de aluguel no apartamento no subúrbio, e tá tudo bem. E trabalhar o dia todo. E trabalhar, e aí, vou chegar ali. Então isso, meu irmão, sou um cara que eu bato assim, meu irmão. Parte pública, essa porra toda tinha que acabar. A única coisa que deveria existir como funcionarismo público é a saúde, que é importante, e a polícia. Perfeito. Saúde e segurança. E acabou. Saúde e segurança. Acabou. O resto, parceiro, privatiza a porra toda. Até porque a gente sabe, né, cara, que aqui não funciona. Não, porque tu vai ter um dono. O dono, ele vai cobrar, pô. Ele vai cobrar o serviço. Resultado. É o resultado. E a concorrência aumenta. E a concorrência aumenta, é mais justo. Você vai ter preço, você vai ter como trabalhar tudo. Então, CLT é uma merda. O cara fala assim, eu tenho meus direitos de trabalho. Vai lá nos Estados Unidos pra ver se tu tem. Tu só ganha se tu trabalhar, porra. Hora, por hora. E é por hora, irmão. Se tu não trabalhar, tu não ganha. Décimo terceiro, essas porra toda que tem. É só aqui no Brasil, velho. Mas isso é verdade. É só aqui que tem isso. Então, isso engessa o cara. O cara é funcionário, fiz concurso lá, por não sei o que, por correio. Dá 4,59, ele fecha a porta, foda-se você. Pra receber mesmo? Ele não tá ligado com o... fazer o negócio acontecer. Ele tá ligado com o salariozinho dele no final do mês. Se engessa, tu se acostuma a ganhar pouco. Comoda. Entendeu? Comoda, né? Mano, como que tá sendo sua rotina de treinos atualmente? Todo dia, mano. Todo dia. Mas você mesmo faz sua periodização? É, tudo. Minha periodização, meu controle de carga, eu tudo faço nas minhas planilhas, tudo. Diário de treino. Eu tenho toda a minha planilha de treino. Por exemplo, ontem, antes de vir pra cá, hoje eu não consegui treinar, mas eu vou chegar em casa e vou fazer meu mínimo necessário. Eu vou fazer... Eu faço... Hoje, só pra ter o estímulo, eu faço 6 séries de 100 saltos com corda, plá, 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 intercalado com... Vou fazer 6 séries, eu faço 100 saltos, aí saio, faço de 15 a 20 swing querobel, fazendo full body. Aí volto 100 saltos, então são 6 séries de 100 saltos com 6 séries de 15 a 20 repetições de swing querobel, matei o treino. Esse é o seu mínimo programado? É o meu mínimo necessário. É o meu mínimo necessário. Porque amanhã eu vou fazer um treino de potência. Já tá programado. Já tá todo o meu microciclo da semana programadinho. Planejamento. Planejamento é a chave, né, Alex? Cara, é organização, né, mano? Você tem que organizar a tua vida. A tua vida, ela tem que ter começo, o dia, né? Tem que ter o começo, meio e fim. Como é que tu vai começar o dia? Fazendo isso, fazendo isso e fechando nisso. E chegou 9 e pouca da noite, esquece o telefone, porque agora é a hora da tua família. Tu tá com eles lá. Apesar de eu trabalhar junto com a minha mulher, a gente sabe separar essa parada. Tempo de qualidade, né? É, a gente sabe separar, sabe qual é? Chegou 9 horas, esquece a porra. Entendeu? A gente troca ideia, toma nosso vinho, troca ideia, confia. E se não, meu irmão, não tem saúde que banque essa porra. O que você planejou de mesociclo? Meu mesociclo? Então, cara, eu tô numa fase agora que eu tô mais na parte da potência e da força. Então, eu tô no... Dentro da periodização, eu faço uma periodização não linear. Então, eu tô numa fase já de acumulação. Passei da adaptação, tô na acumulação. Já tô na décima segunda semana dessa periodização que eu fiz. Agora, o meu foco vai ser potência, potência pra caralho, e específico pra jiu-jitsu, kickboxing e boxe. Que é o que eu gosto de fazer. É o que me dá vontade de treinar. Entendeu? Eu não faço outra coisa. E, às vezes, vou pro mato. Fazer uma trilha no mato, tal, faço uma quebra de rotina, vou pro mato. Você é do endurance também, né, então? Não, cara, eu gosto de me testar. Eu gosto de me testar. Tu vai chegar e falar assim, pô, tem um negócio novo ali pra fazer ali. Vamos lá fazer. Eu, desde a época da faculdade, tava na academia, eu ia fazer ginástica localizada, pilates, eu fazia tudo. Porque eu tenho que entender, eu não posso ter minha mente fechada. Eu tenho que saber direcionar pra onde eu vou. pô, pô, isso aqui é legal. Mas o foco sempre é força. Fazer força, irmão. Se tu não tem força, tu não tem nada. Saiu um estudo, ano passado, até mostrei, até mostrei pro pessoal na palestra, com duas milhões de pessoas, entre homens e mulheres. Mostrou que a força é um preditor de mortalidade. Quando você diminui mais de dois quilos a três quilos da tua força, tanto do hand grip, quanto dos extensores de joelho, você perde cinco anos da tua vida. Então a força, ele é um preditor de sobrevida. Muita gente me pergunta sobre o cardio. Se o cardio é bom pra emagrecer, eu sempre indico treino de força. O cardio, você tem que fazer o mínimo possível, porque ele é um estresse, é um oxidativo. Compromete o treinamento. Então se você faz um cardio contínuo que a galera faz, por exemplo, um treino de boxe. Eu faço, normalmente, meu treino de boxe eu faço de 15 a 17 rounds. De dois ou de três minutos. Mesclando uma escolhinha de combate, mesclando um saco, mesclando uma manopla. Ou então tem dia que é só escolhinha de combate, então são três rounds de três minutos, quatro minutos ou cinco minutos. Enfim. Isso já é um cardio. Tá entendendo? Eu vou lá e faço, porra, faço esse treino que eu tô fazendo de corda. É um cardio. Cardio. Corda com swing querobel. É um cardio. Porra, são mais de 600 pulos. Mais swing querobel. É um cardio. Você tá melhorando a biogênese mitocondrial, melhorando os capilares, melhorando a força do seu coração, melhorando a circulação. Não é só correr. Não é só pedalar. O treino de força, ele melhora a tua biogênese mitocondrial. Ele melhora a tua massa muscular, que é o importante pra tu viver mais, por causa das miocinas que são liberadas pra regular metabolismo de glicose, metabolismo de lipídio, cardioproteção, e até algumas expressões de algumas proteínas de câncer. Que é S-SPAR, que é oncoestatina, que são liberadas pelo músculo, que previnem de alguns tipos de câncer, como mama, colo de útero, intestino, entre outros. Então é manter teu corpo ativo, velho. Isso os caras já ensinavam já desde lá da época paleolítica. Só vivia quem era mais funcional, quem era mais forte. Quem não era mais forte morria. O animal comia. É a lei do mais forte, né? O mais forte sobrevive. É isso. Mas é isso. Isso não é assim. As pessoas entendem às vezes como um deboche. É a lei do mais forte. Mas a lei é do mais forte. Só vai viver quem é mais forte. só é o viver quem encara mais a vida com a realidade. Que vai pra dentro, irmão. Isso é verdade. Porra, eu não gosto... Tem até as coisas que eu falo assim... Eu falo, papo, outro dia eu tava vendo uma psicóloga falando no Instagram, achei do caralho. A mulher, ué, tá reclamando agora? que o teu marido disputa a maquiagem contigo? Que disputa o rímel? Tu tá chateada com isso? Porra, você que quis isso. Você não queria um homem mais sensível? Você não queria um homem mais carinhoso? Mais delicado? Então, mano, os homens rústicos perderam. Se você tem um homem cheio de testosterona que pega na tua bunda, te agarra e te chama de gostosa, segura ele, porque isso aí tá em extinção no mercado. Tá entendendo? Porque os caras tão ficando delicados, pô. E o que você pensa sobre recursos ergogênitos? Necessário. Necessário sempre, se tá faltando tem que colocar, não tem nem ideia. Isso foi minha tese de doutorado. Se eu faço lá um exame lá, testosterona total, testosterona livre, SHBG, tudo baixo, irmão, eu tenho que colocar a testosterona pra dentro. Eu tenho que colocar, não tem essa, isso aí é besteira, alguém falar, um bobão aí na internet, fake nerd, não sei o que lá. Pô, isso é idiotice, idiota. Entendeu? Fala um negócio desse. Se tá faltando, parceiro, tem que colocar. Qualquer coisa que falta, você repõe e pronto, é a mesma coisa. Faltou comida na tua casa, tu vai lá no mercado e repõe, pô. E acabou, não tem discussão em relação a isso. O problema é o quê? É o exagero nas doses. Beleza? Eu observei nos meus estudos que a gente publicou em várias revistas importantes no mundo e a gente ganhou até o prêmio no Congresso Mundial de Hipertensão, a gente mostrou que quando você passa de 250 miligramas de droga de análogos testosterona por semana, você já tem um comprometimento, pode gerar um comprometimento cardíaco, que é o principal comprometimento do exagero do esteroide, que é comprometimento cardíaco. Então, pô, tu bota lá uma duratestão por semana, não, um deposteron, é bom pra caralho. Sim. Tá entendendo? O problema é quando sobe muito e aromatiza. Pô, tem suplemento, tem um monte de coisa, é necessário, é importante pra virar virilidade, é importante pra saúde. Agora, você falar que não, pô, desculpa, você tá errado. E você tá com alguma marca de patrocínio, suplemento, de nada? Tá aberto a isso aí? Tô aberto. Tô aberto porque tem as pessoas que tem duas marcas que entraram em contato, não, uma marca que entrou em contato e outra uma farmácia de manipulação. Só que eu não fechei nada com eles. Vamos falar pra pessoa da Art Ciência. Art Ciência, excelente. Entendeu? Esses eu nunca, eu sempre fui, fiquei muitos anos na New Millen, fiquei cinco anos na New Millen, muito tempo, a gente criou vários produtos lá, foi super legal, sou super amigo do pessoal. Aí depois eu fui pra uma outra, uma farmácia de manipulação, depois virei sócio de uma farmácia de manipulação, mas durou seis meses vendi a minha sociedade, não durou muito porque também tava com muita coisa, fazendo muita coisa, falei, pô, isso aqui vai dar merda. E aí agora eu tô, cara, recebi uma proposta no Arnold, mas não andou, a gente negociou, mas não andou, e cara, agora eu tô sem nada, sem nada, até agora mesmo, tava falando sobre tênis descalço, publiquei o artigo, agora o primeiro artigo do mundo, mostrando a eficiência de treinar descalço, veio algumas caras, não, eu te dou um tênis, pô, me dá, você vai me dar o quê? Tô precisando dessas porra não, acabei de publicar um artigo falando da importância. eu vou lá, tu vai aqui, me dar duas balas e um pirulito, porra, tá de sacanagem. Quer cagar o meu artigo, porra? Alex, a galera, muita gente associa força como só levantar carga, levantar peso, só que tem uma diferença, não tem cara, tem força máxima, força relativa e força explosiva, qual a diferença entre elas? Cara, tem força máxima, força de resistência, força de potência. Isso. O que que as pessoas, vamos falar da força máxima? O cara vai lá, o Ítalo, o Ítalo vai lá, tá com quanto? 100 quilos? Cento e pouquinho. Cento e pouquinho, o Ítalo vai lá e pega no deadlift 150. Puxou lá no deadlift 150. Aí o Bruno tem 90 quilos e puxa 150. Aí vai falar o quê? Aí o Bruno vai lá e puxa 140. Desculpa. Aí vão falar, caralho, o Ítalo é mais forte que o Bruno. Porra nenhuma. O Bruno é mais forte que o Ítalo. Na força relativa, quando eu pego o peso do Bruno e divido pelo peso da carga dele, isso é a verdadeira força. É a força relativa. A galera só vê a força absoluta. Então isso já tá no erro. Se o Bruno, se o Ítalo tem 105 quilos, levanta 150. O Bruno tem 90 quilos, levanta 140. O Bruno é mais forte do que ele. Seria a força, essa é a relativa. É a força relativa. É a força de deslocamento. É o teu peso corporal dividido pela força, pela carga de deslocamento que você fez. Essa é a força principal. Até citei isso, mostrei isso no meu evento agora, na minha palestra. Cara, e a força de potência, é a força que trabalha a velocidade. Que você trabalha muito o sincronismo de idade motora. É a principal força que você tem. Você tem que ser potente. Entendeu? E a força de resistência é a força que te dá volume. Pra caralho. Então você tem a sobrecarga metabólica, a força, quando você bota muita sobrecarga metabólica, muito volume, você dá uma ênfase maior ao GH. Por causa do lactato. Então você sintetiza lactato pra caralho. E o IGF-1, logo depois, pra poder fazer o quê? Todo o reparo do dano e aumentar a hipertrofia. Já a força máxima, é uma força que ela sintetiza muito a testosterona. Principalmente pelo aumento da atividade simpática. Também o lactato também. Então você tem que sempre estar misturando esses ciclos. E a força de potência é uma força mais de tempo de reação, de velocidade de reação. Você nem fica muito cansado no treino. O treino de potência tudo é 25, 30 minutos. No máximo. Então você tem que estar mesclando sempre esses estímulos de força pro teu corpo não se adaptar. Foi o que eu falei ali agora. Eu posso fazer agachamento todo dia? Lógico que eu posso. Só que o cara vai na academia, ele só faz agachamento na máquina. Ele pode fazer agachamento com peso livre, com elástico, com querobel, com dumbbells, com isonercial, com pneumática. Ele faz vários tipos. Ele faz o mesmo exercício, mas com várias variáveis. Esse é o grande lance. Eu brigo, eu falo assim, você não pode se segurar só numa variável. você tem várias variáveis. Foi até o que eu falei ali agora. Alguém aqui prescreve em um dia de treino, em um dia do teu microciclo, um treino só excêntrico? Ninguém levantou a mão. Porque ninguém sabe fazer um treino puramente excêntrico. Aí lá a gente ensina. Isso aí tem lá pra gente, normal isso. É o que dá mais resultado, o treino excêntrico. É o que mais hipertrofia, é o que mais dá força, é o que mais dá potência. E a galera não sabe prescrever. Faz um exercíciozinho só. Eu falo, não, é um treino excêntrico. É o ciclo do treino todo excêntrico. Então, cara, treinar pessoas, mudar, eu sempre cito assim os caras da NFL, que eu sou o maior fã. Os caras da NFL, os quarterback, por exemplo, o quarterback não, o receiver, o cara que recebe a bola, recebe a bola e sai mudando de direção, tomando porrada pra tudo quanto é lado. Tu para pra ver um treino daquele cara, tu infarta só de ver o treino. O cara é forte, o cara é todo blindado, seco, mas com uma velocidade, uma potência, uma agressividade. Cabulosa. É diferente. Aí o cara que só faz musculação, ele perde função, ele fica lento. Teve um evento agora, aquele, não sei o que é lá, Fight Show, um evento que pega a celebridade, aí botaram dois caras do bodybuilding pra brigar. O refizique. Pô, durou 40 segundos a luta, um faleceu, o cara socava igual o langolango, nem pegou o soco, o outro já caiu. Pobre louco e refizique. Então, mas é um negócio... Luta feia. Não, é porque o cara não tem, o cara do bodybuilding é um cara que ele tem limitações e movimento. Ele não é um cara que sabe cortar um ângulo, é um cara que tem mobilidade, é um cara que ele bate e sai, ele é um cara mais durão, ele bo... Então, aquilo ali não tem potência, ele vai bater, se tu sentir um soco daquele cara, parece que ele tá fazendo um carinho em você. Não tem velocidade, não tem potência. Não sabe deslocar, então cansa muito rápido, porque tem muita massa pra deslocar. Tu viu, ali durou 40 segundos, o cara caiu quase dois desmaiados pra um lado e pro outro. E eu fiquei com medo de um infartar ali, se vai pro segundo round, um morre, tá? Porque é diferente, cara. O cara, ele trabalha ciclos diferentes, ele é um cara mais pra, como eu falo, o bodybuilding, ele é um cara que ele sobe num palco pra mostrar a definição muscular dele. Ponto. Você acha que isso fomenta a luta? Fortalece a luta? Mesmo sendo o meio da zoação que... Isso era uma zoação que eles fizeram, né? Cara, eu não acho que fortalece a luta, é a mesma coisa lutar... Traz mais visibilidade pra alguém. Não, mas a possibilidade ruim, né, Alex? Eu acho que não é legal, cara. Tu ia... Confide, né, mano? Tu ia lá ver um negócio que um cara, um dá um soco no outro, assim, um mata-cobre, tu ia ficar... Tá achando legal? Tu ia ficar debochando daquilo ali. Só que muita gente que nunca ouviu falar da luta começa a assistir, começa a ver. Sim. Mas só que aí o problema é que a galera considera aquilo uma luta, né, Alex? Aí acaba comprometendo os profissionais. É a mesma coisa que a gente tava discutindo. Agora tá voltando a luta sem luva. Eu acho uma... Retroceder o esporte. Porque é muito perigoso. Quem luta, sabe, mano? Teve a luta agora do Cigano com o Verdun. Tu vê que o Cigano tava segurando a mão pra dar, porque se ele bota um golpe duro, ele quebra a mão inteira. E se tu pegar um golpe errado, tu mata o cara, velho. É retroceder. Lá na época que começou, lá na década de 80, sem luva, era pra mostrar qual era a melhor arte. Hoje não. Os caras treinam tudo. Então é perigoso pra caralho um body knuckle. Lutar sem luva é muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Até um morrer. quando eu vi no início o Whindersson Nunes começando a lutar, eu achava que ia ser uma zoação também. Só mais uma coisa pra dar hype. Mas depois eu vi que ele até levou a sério os treinamentos e tudo mais. Não, ele é bom, cara. Jack Paul. Jack Paul. Que é um cara que tá nocauteando mó galera aí. Exato. E é um cara que não veio da luta. Ele se tornou um lutador e tá pegando age lutadores e tá ganhando. Exato. Mas pro entretenimento isso é bom, cara. Isso é legal. Legal isso. Mas cara, depende tu vai colocar, pô. Por exemplo, botou esses dois caras que não são preparados pra isso. Esses caras que fazem body, que são do bodybuild. Cara, ele era um perigo do caralho. Um poderia morrer, velho. Sério mesmo. Poderia infartar, mano. É porque acabou rápido. Se vai pro segundo round um cai morto. Porque não é a destreza do cara. O coração do cara não tá preparado pra aquilo. Aquele tempo de estímulo e tal. Pô, além do... Não sei, eu não posso falar mas possivelmente tem uma droguinha ali no meio. Pô, faz um comprometimento cardíaco. Os dois tem muito. Então, mano, isso aí pra você realmente ver. Aí o cara cai duro ali. Olha a merda que deu. Ao vivo pra milhões de pessoas. Todo mundo viu. O cara morreu. E aí? Acabou, acabou. Acabou todo o entretenimento. Entendeu? É uma irresponsabilidade, mano. Luta. É pra quem luta. Futebol. É pra quem joga futebol. Futebol americano. Então existe bodybuild. É pra quem se dedica no bodybuild. Tu não vai pegar um cara ali e, pô, vou fazer... Qualquer um pode subir num palco, pode se inscrever e subir. Não pode? Sim. Pô, se eu quero lá competir. Mas tu vai debochar do cara. Tu vai falar, pô, o que esse cara tá fazendo aí? É a mesma coisa pra gente. Tu vai entrar lá, tu vai lutar. Fala, o que esse cara tá fazendo aí, bicho? Tá entendendo? É isso. Alex, tu fala muito do treinamento de força, principalmente na prevenção de lesão, cara. Qual a importância do treinamento de força na prevenção de lesão? Como tudo, pra todos. Tudo. Se você não faz força, você só tem lesão. Então, eu fui uma vez no podcast, no Connect Cash, podcast bem famoso lá no Rio, entrevista vários lutadores, e o Alexandre me perguntou, Alex, qual a importância da força? A mesma pergunta que tu fez. Eu falei tudo. Todo mundo deve treinar força. Tu vai lá no CT, criança de 7, 8 anos faz levantamento, terra e agachamento. Tu vai ver os moleques lá. E é uma coisa, é seriedade, pô. Lá as crianças, zoadoras, a gente deve estar hoje com uma base de 40, 50 atletas de base. A maioria de futebol. Tem futebol, assim, vamos botar 80% de futebol, tem vôlei, basquete, tem outras modalidades. Ninguém entra de palhaçadinha, fica rindo, é cara fechada, descalço, porque eles têm que fortalecer os pés desde criança, fortalecer a base deles, e faz força, todos os dias. Tem um relato, não sei se vocês já viram, tem umas escolas na Finlândia, e umas escolas nos Estados Unidos, que eles não têm isso aqui, cadeira. É bola. Futebol. As crianças assistem a aula sentada no futebol, aquele bolão. Trabalhar core? Sim, desde pequeno. Para trabalhar o core, a estabilidade, e tem uns momentos que o professor taca uma bola, a criança tem que ter a velocidade de reação, de re-segurar a bola e responder a pergunta do professor. A atenção está sempre ok, né? Faz isso aqui no Brasil. Ah, é uma agressão contra as crianças, nossas crianças. É isso que torna o ser humano frouxo. Se tu vai lá no leste europeu, na Ásia, as crianças aprendem a LPO na escola. Tu vai ver as crianças com barbom, fazendo arranque e arremesso. Na escola. Aqui, não. Aqui estavam querendo tirar a educação física, da grade curricular. Está entendendo? Então, você vai tornando os seres humanos analfabetos funcionais. O cara perde a função, o cara vira um saco de merda vazio. Tu empurra, ele cai. Está entendendo? É isso que a gente está tentando fazer. Por isso que eu prezo muito sobre a questão do projeto social. Tu vai numa comunidade, o moleque não tem dinheiro para ser. Então, o moleque, a brincadeira do moleque é correr, brincar, pular, não sei o que. Tu vai, o moleque do condomínio, playboy. Moleque arranhou a mãe, ai, meu filho, não sei o que. Deixa se fuder, porra. Tem que cair e quebrar um braço mesmo, porra. Tem que sofrer, mano. Senão, vai crescer retardado. É funcional e bobo. É isso que está acontecendo. Infelizmente, mano. Eu estava vendo. Tu nascei em que ano, Bruno? 90. 90. 90 também. 90 também. Eu nasci em 76. Então, tu pegou ali, tu não pegou muito os anos 90. Mano, tu lembra dos desenhos da gente? Ah, com certeza. Popai. Porra. Todos. Tom e Jerry. Sim. Pica-pau. Era só merda mesmo, a guerra. Era só merda. Tom e Jerry era de escopeta na cara. Bom, estourava o tom. Ah, estourava. Caralho. O papalégua, né? Pais, eu vou te revelar uma parada. Sabe o que significa popai? Pop eyes. Olhos chapados. É um desenho de maconheiro, porra. Tá ligado? Tu já viu espinafre em lata, porra? Fumando no charuto ali. Fumando no charuto. E o Brutus ainda quer pegar tua mulher o tempo todo? O desenho todo? E o outro lariquento do Dudu, que comia hambúrguer, tirava hambúrguer do short? Era esse o nosso desenho. Hoje, porra, não. É galinha pintadinha, não sei o que. Eu quero... Pica-pau, meu irmão, metia a porrada no Leôncio. Comia a comida do Leôncio todo. Barganhando sempre, malandragem sempre. Isso, mano, a gente viveu uma época que era de formar homem, porra. Verdade. Tá ligado? Então tu acordava e falava assim, Xuxa, vai, gordinha, vai lá, gordinha. O Praga meteu a porrada na criança no meio do programa. Tu não viu isso, não? Lembro. Porra, tem um vírus. Lembra do Praga, né? Aquele anão, o bicho de tartaruga. Lembro, lembro. A Xuxa pega e bota assim, Aí, vai, moleque. Vai lutar judô com o Praga. Só que era um adulto, anão, Contra a criança. Contra uma criança. O moleque começa a sacudir o Praga, o Praga vai sair metendo a porrada da criança. É, 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 ao vivo, na televisão. Aí, todo mundo gritando, hein? Todo mundo achando, mas faz isso hoje. Hoje, se você chamar uma pessoa de gorda, é... A Xuxa, vai, gordinha. A gordinha não é a Xuxa, não. Tu é muito gorda, sai. Isso é isso hoje. Tá ligado? Hoje virou frescura. Então, mano, é um negócio assim... Aqui em casa daquela moça no avião, que criou a polêmica, sabe? Ela é gorda mesmo. Que o pessoal tem que ter duas poltronas pra ela, porque senão... Ah. Ela processa a empresa. Porque não é mais fácil amagrecer, mano? E aí você ajuda não só uma companhia, mas todas. Então, eu sou um cara que eu sou defensor dessa parada, entendeu? Eu sou defensor de uma nação de gente forte. E não de gente frouxa. Não de gente fraca. Entendeu? Você tem que aprender a sofrer, irmão. Se você não sofrer, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai ser mais um bobão. Aí aparece aí... Filho matando pai. E não sei o quê. Por herança. Que isso, mano? É a lei da Bíblia. Honre pai e mãe, caralho. Já faz parte lá da tua vivência. Honrar seu pai e sua mãe, pô. Aí tu vai lá e mata teu pai, mano. Mata tua mãe. Olha a doideira, velho. Um monte de doença psiquiátrica aparecendo. Porque a nossa geração, irmão, vai se acabar. Infelizmente. Eu tenho um amigo, que é um policial lá do Rio de Janeiro, que ele cria um filho dele, o sargento Juan, do Choque. Ele tem um filho gêmeo e tem o galinho vermelho que é mais velho. Ele tá com 17 anos. Teve evento de MMA, botou o moleque pra sair na porrada. Sai na porrada, tomou-lhe a bicuda na cabeça, caiu. Ele falou, qual é, bichão? Vai ficar bancando pra esse cara? O moleque trancou dentro do nocaute show o cara. Falei essa porra mesmo. Galinho vermelho, que eu chamo ele. Gostei de pequeno. O moleque senta aqui, ó. Todo educado. Só fala quando é chamado. Os outros dois gêmeos que brigam, quando brigam um com um, sabe o que ele faz? Ele pega uma camisa só. Uma única camisa. E bota os dois na camisa. Fica o dia inteiro abraçado. Vai mijar? Vai mijar um junto com o outro. Vai cagar? Vai cagar um junto com o outro. Pra saber que um depende do outro. É irmão, pô. Foda, porra. É isso, mano. Hoje a filha puxa o cabelo da mãe e dá tapa na cara. Tá maluco, rapaz? Que porra é essa? Eu vi um caso aí que eu me lembrei agora. Duas crianças que ficavam uma puxando o cabelo da outra. O tempo todo, o tempo todo. Aí a mãe, pra resolver, foi lá e raspou o cabelo das duas. Ao invés de ensiná-las a não fazer isso, ela resolveu o problema. O cabelo vai crescer. Vai continuar puxando. É, vai continuar puxando. Entendeu? Então, hoje é muito mais fácil você cuidar, você entregar o teu filho pra alguém cuidar do que você cuidar. Tá errado. É tirar a responsabilidade, né, mãe? É muito louco isso. Muito louco. Muito louco. Alex, qual a mensagem que você quer deixar aí pra essa garotada de hoje em dia? Caramba. Eu vou deixar uma mensagem que eu sempre tenho, eu tenho direcionado muito a galera assim. Eu tenho, graças a Deus, com minhas palhaças, eu tenho mudado a vida de muita gente. E é um caminho que eu tô seguindo assim, legal mesmo. Que é motivar as pessoas. Às vezes a motivação, ela tá tão longe de você que você não vê. Então, tem uma história que eu gosto muito de falar, que é a história da águia e da galinha. Não sei se você conhece, conhece. Não. Então. Um ovo caiu no galinheiro, parceiro. Mas só que era um ovo de águia. E a galinha vai chocar o ovo de águia. Vai nascer uma águia. Mas no galinheiro não tem espelho, pô. Então a águia vai ser criada como uma galinha. Ela vai se comportar como migalhas. Então migalha pra ela já tá bom. É o que a galinha faz. Só que tem um dia que a águia olha pro céu e vê que tem alguma coisa diferente, mano. Quando ela olha pro céu e vê que tem alguma coisa diferente, ela voa com as águias. Você, que é criado num ambiente de galinha, ou seja, você percebe que aquele ambiente não é um ambiente certo pra você. Que as pessoas fazem tudo que você, mesmo sendo criado, tudo que você não suporta. Você fala, pô, as pessoas se contentam com migalha. Eu não, eu quero coisa a mais. Eu não, não sei o que é lá. Sai desse ambiente. É a mesma coisa a história da galinha, do leão com a ovelha. Mataram a mãe, mataram a leão e o leão. Sobrou um leãozinho. As ovelhas criaram o leão. O leão ficava igual uma ovelhinha. Teve um dia que teve um ataque. Os leões foram, meteram, pegaram as ovelhas todas, não sei o que lá, blá, blá, blá. Pegaram as ovelhas, mataram as ovelhas. O que é normal, pô. Faz parte do ciclo. Do ecossistema. Do ecossistema. E o leão assim. Ai, não sei o que lá, vocês mataram minhas amigas. O leão macho pegou e botou assim na água, assim. Olha pra essa água aí, pô. Tu é um leão, pô. Tu é o topo da cadeia. Tu é um leão. Então, você não pode ser igual uma ovelha. Você não faz parte disso. Você vem com a gente. Então, se você percebe que tá num ambiente de galinha ou de ovelha e você é um predador, irmão, sai. Porque isso vai acabar com a tua vida. É só isso que eu falo. Isso vai acabar com a tua vida. É só isso, é o necessário, irmão. Foi o podcast mais diferente. Irmão, foi o melhor podcast que eu fiz, cara. De verdade, velho. Foi o mais diferente, cara. Foi o melhor que eu já fiz. Mas eu gosto disso. Tipo assim, eu gosto de falar sobre vida, sobre as coisas. Não adianta eu ficar falando aqui que 3 de 10 é bom, que 3... É legal a gente falar isso. Eu falo, eu gosto de falar disso. Eu gosto de falar disso em palestra, no podcast. O cara quer entender o que que tá acontecendo. Num desse momento aqui, o cara fala assim, caralho, eu sou esse cara que ele tá falando aí, velho. Eu sou esse cara aí, meu. Pô, eu sou uma águia, caralho. O que que eu tô fazendo no meio dessa argalinha aqui? Só pra fechar. Isso. Tem uma vez que eu tava cortando o cabelo, no meu barbeiro. Ele falou assim, pô, mestre, posso te pedir um conselho? Falei, todo o conselho do mundo. Pode falar, meu filho. Ele falou, eu acho que eu sou diferente dos meus amigos. Falei, então fala por quê? Aí ele falou, cara, eles querem fazer um monte de coisa. Eles querem gastar dinheiro com combo de cachaça, de não sei o que, de festa. Pô, eu quero dar uma segurada pra montar meu negócio, não sei o que lá. Falei, pô, tu tá no meio das galinhas. As galinhas tão vivendo um momento que se contentando com migalha. Ele, como é que eu testo isso? Eu faço o seguinte. São quantos amigos teus? Sou eu e mais três. Falei, senta os quatro numa mesa e fala assim. Vamos tomar um negócio, trocar ideia? Pergunta assim. Se tu ganhasse um prêmio na Mega Sena, tu faria o quê? Pergunta. Os caras viram a resposta dele. Aí ele falou que dois falaram assim. Pô, ele não tá maluco? Piranha. Ia pegar mulher pra caralho, gastar dinheiro, torrar essa porra toda que não acaba tudo, não sei o que lá, blá, blá, blá. Aí ele ficou olhando e tal. Porra, zoar o batalhão todo. Ia ostentar pra caralho. Aí o outro aqui do lado. Pô, parceiro, sabe o que eu ia fazer? Eu ia aplicar o dinheiro, ia montar um negócio pra render, ia ajudar um pouco a minha família. E o que sobrasse com esses rendimentos, eu ia curtir. Aí ele olhou pra cara do cara e falou assim. Cara, esse tem o mesmo propósito que eu. Aí eu falei, o que que você... Aí depois ele fez isso. Aí eu falei, o que que você fez, ele? Eu parei de falar com os dois. Falei, é isso, irmão. Tu tirou os tóxicos da tua vida. Porque na hora que você for falar de prosperidade pra esses dois tóxicos aí, eles vão melar tua parada. Eles vão te jogar pra baixo. E aí ele vai falar, ih, irmão, esquece essa porra, curtir a vida. E aí na tua cabeça, que ainda é fraca, tu vai falar, é, curtir a vida. Tu vai ser mais um imbecil. Exatamente. Você é a média dos cinco caras que você mais anda, né Alex? Sempre assim, né irmão? É isso, você for quatro idiota, mano. Tu é o quinto. Se for quatro caras pica, tu é o quinto. É isso. Pra finalizar, nós temos aqui um quadro, que é cinco minutos de dureza. Que eu te faço uma pergunta, relativamente dura ou não, né, depende. Meu estilo. E o Ítalo faz uma também. Eu acho que é bom você rever, mano, a pergunta que vai perguntar. Não, tranquilo. Só quero saber de você, qual o seu maior arrependimento? Cara, acho que eu não tenho, velho. Arrependimento não me vem nada na cabeça. Não tem. Porque o que eu fiz, eu fiz de suma importância, que foi ruim pra mim, ou bom pra mim, mas que me fez aprender alguma coisa. E eu, cara, acho que eu não tenho arrependimento, assim. Ah, me arrependo de não ter feito isso. Porque eu sempre me botei à prova, velho. Sempre me botei à prova. Eu juro pra você, eu não me vem nada na minha cabeça sobre arrependimento. Você pode se arrepender de não ter vivido mais momentos de qualidade com alguém? Cara, eu não sei, cara. Eu acho que eu não tenho arrependimento, assim, direto, não, mano. Eu vivo a minha vida muito legal, cara. Muito bacana, assim. Como eu gosto de viver, entendeu? Acho que eu não tenho arrependimento, não. Eu vivi muitas coisas duras na vida. Aprendi com isso. E aprendi cada vez mais a valorizar meu tempo. Porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, pessoal. E uma das coisas que eu gosto é, quando eu me for, alguém vai lembrar de mim. As pessoas vão lembrar de mim. E eu lembro muito do enterro do meu pai. Que é o meu maior ídolo. No enterro do meu pai tinham mais de 300 pessoas. Na capela ao lado, tinha 5 pessoas. Aí eu olhei e falei assim, caralho. Aí fui lá ver se era homem ou se era mulher. Era um homem. E eram 5 parentes. 5 amigos, assim, tal, conhecidos. Não deixei o legado. Deve ter sido uma pessoa ruim. Não sei. Mas meu pai foi uma pessoa boa. Porque foi todo mundo lá se despedir do meu pai. E aquela pessoa ali, em 7 dias, ninguém mais lembra dela. Meu pai é lembrado até hoje. Fizeram uma cerveja com o nome do meu pai. Tá ligado? Então não me arrependo, assim. Não tenho nada. Nenhum arrependimento de nada que eu fiz. Nada. Mesmo porque eu nunca tive uma vida ruim. Nunca maltratei ninguém. Nunca agredi ninguém. Nunca fui um cara escroto com alguém, assim. Escroto, assim, de machucar alguém. Não me arrependo das coisas que eu fiz. Eu aprendi. Ítalo, sua pergunta? Irmão, a resposta foi o podcast todo. Pra quem mais pergunta? Nenhuma. Quero só agradecer. Alex, obrigado. De verdade, irmão. Obrigado. Sei desse seu tempo aí. Sei da sua correria, velho. Obrigadão, mano. Pô, foi sensacional. Já tinha visto vocês com... O Jonato já tinha me falado do podcast de vocês. A gente estava em Balneário. Aí falou, pô, legal. A gente estava em Balneário. O Belmiro tinha gravado com vocês aqui. Massa, velho. Aí a gente viu no Instagram. Falei, pô, que maneiro, cara. O Belmiro está gravando podcast com a galera lá em Brasília. Ó, Jonato. Cara, esses caras são maneirão. Pô, gosto deles pra caralho. Pô, é ser legal tu gravar. Eu estou aqui hoje aí gravando com vocês. Eu acredito muito nessa questão de energia. Energia, irmão. O ambiente que você faz. É o que você atrai, né? E, pô, tem acontecido coisas incríveis, né, Ito? Inclusive da gente estar aqui. O único podcast que está funcionando na feira. Entre tantos que existem. E é um privilégio estar com você aqui. Muito obrigado. Pô, muito obrigado, mano. Eu fico muito lisonjeado das pessoas. Olha isso, porque, cara, eu faço as coisas assim de muito coração, entendeu? Eu faço assim... As pessoas falam, cara, Alex tem a cara de ruim. Alex, né? Eu não sou de ficar rindo pra todo mundo. Eu sempre desconfio de um indivíduo risonha. É uma pessoa que ri muito pra todo mundo. Tu tem que desconfiar. Então, eu tô sempre olhando e tal, não sei o que lá. Mas, cara, foi sensacional. Foi um bate-papo bem maneiro, bem legal, bem gostoso aí. Rolou várias paradas maneiras. Bom demais. Obrigado, Alex. Valeu, galera. Só a frasezinha última aí, que é a frase clássica do Alex Souto Maior. Corpo fraco não sustenta espírito forte. Então, se você tem um espírito de guerra, de batalha, de vencer, parceiro, o teu corpo tem que estar em equilíbrio com esse teu espírito. Então, fortalece essa porra desse corpo e vá e vença. Show de bola. Muito obrigado. Vá e vença. Porra, caralho. Tamo junto. Pessoal, compartilha esse podcast aí com aquela galera que você sabe que precisa de ouvir essas palavras. E é isso aí. Clica no sininho. Ativa as notificações, tá? E daqui a pouco tem mais, tá? Tem Trindade ali, Jonato ali. Vamos trazer ele pra cá, bora? Vamos, já já. Vamos. Fechou, então. Daqui a pouco. Forte abraço. Até mais. Valeu, pessoal. Valeu, rapaz.